Saudações bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei. E se você é novo aqui não esqueça de se inscrever no canal. É impressionante quando jogo nas arenas e os inscritos me reconhecem. Acho muito engraçado, eu tenho uma playlist repleta de vídeos como esse. É só clicar no card aqui acima, mas antes assista esse vídeo. A reação dos inscritos quando me encontram é muito engraçada, assista o vídeo por completo, vai que você esteja nele. Os salves estão no final do vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.